Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira. Mais de 30 milhões de doses da Janssen estão sem uso em um depósito aqui em São Paulo. O informe técnico do Ministério da Saúde mostra que dos 41 milhões de doses, cerca de 9 milhões apenas chegaram aos estados e municípios. O informe técnico do Ministério da Saúde esclareceu que das 41 milhões de doses, só 9 milhões e 200 mil chegaram aos estados e municípios. As quase 32 milhões de doses da vacina da Janssen estão guardadas em um galpão do governo em Guarulhos, na Grande São Paulo. Até dezembro de 2021, o Brasil recebeu 38 milhões de doses do imunizante, que faziam parte do contrato assinado em março do ano passado pela pasta da saúde, com o laboratório. Os outros 3 milhões vieram de uma doação do governo americano. Em nota, o Ministério da Saúde informou que alguns estados solicitaram a suspensão do envio dos imunizantes, devido à saturação dos freezers e geladeiras usados para armazenar a vacina. A pasta também informou que as 31 milhões e 700 mil doses estão armazenadas no centro de distribuição e que podem ser prontamente distribuídas quando solicitadas. O Ministério da Saúde disse ainda que criou uma secretaria para coordenar a vacinação e ações contra a pandemia e que já distribuiu mais de 400 milhões de doses. Um estudo do Hospital das Clínicas, aqui de São Paulo, informou que de cada 10 crianças e adolescentes, 4 continuam sofrendo efeitos prolongados da Covid nas 12 semanas seguintes à infecção. A conclusão reforça a necessidade da vacinação desse grupo como medida preventiva e de acompanhamento dos infectados por um período maior. Ainda de acordo com o estudo, assim como os adultos, o público infanto-juvenil também pode sofrer com os efeitos da chamada Covid-longa. Entre os mais sérios, a miocardite, que é a inflamação do músculo cardíaco e a diabetes. O Hospital das Clínicas acompanhou por 4 meses, em média, um grupo de 53 crianças e adolescentes de 8 a 18 anos que tiveram Covid sintomática. No total, 43% delas manifestaram sintomas persistentes. Entre eles, dor de cabeça, cansaço, falta de ar e dificuldade de concentração. Dores musculares e articulares, além de má qualidade de sono, também foram relatadas. Desse total, um quarto das crianças continuou tendo pelo menos um dos sintomas após 12 semanas e foi classificada como tendo Covid-longa. O estudo, publicado na revista científica Clinics, contou também com o grupo controle de crianças sem infecção por Sars-CoV-2. Ambos foram equilibrados por idade, sexo, etnia, condição social, IMC e doenças crônicas pediátricas. E nos destaques internacionais, a Inglaterra abandonou quase todas as últimas restrições impostas contra a variante Ômicron do coronavírus. A expectativa do governo é que a população conviva com a Covid como com a gripe. Esta liberdade chega em bom momento para o primeiro-ministro Boris Johnson, mais do que nunca enfraquecido à frente do governo pelo escândalo das festas que violaram as regras anti-Covid. No Twitter, o líder comemorou a retirada das restrições, mas destacou que a pandemia ainda não acabou. Depois de retirar há uma semana a recomendação de trabalho em casa, a Inglaterra se livra agora de outras restrições introduzidas em dezembro. Entre elas está a suspensão da obrigação de usar máscara em ambientes fechados ou locais públicos, e do passaporte de vacinação para eventos com grande público. Os moradores de casas de repouso também vão poder receber um número ilimitado de visitantes a partir de segunda-feira. Se testarem positivo para o coronavírus, o isolamento vai durar menos tempo. Em Londres, o uso de máscaras continua sendo obrigatório nos transportes públicos. E algumas redes de lojas e supermercados pediram que os clientes continuem usando o item de proteção nos estabelecimentos. E olha só, a Agência Europeia de Medicamentos aprovou a pílula anti-Covid do laboratório da Pfizer. O primeiro tratamento oral contra a Covid-19 autorizado na União Europeia. A EMA recomendou a autorização da pílula Paxlovid para o tratamento da Covid-19 em adultos que não necessitam de suporte respiratório, mas que correm risco de agravamento da doença. Este é o primeiro tratamento antiviral oral para o SARS-CoV-2 a ser autorizado na Europa. Estudos mostraram que o medicamento reduz a hospitalização e a morte em pacientes com risco de Covid grave e também pode ser eficaz contra a variante Ômicron. As pílulas são vistas como um grande passo para acabar com a pandemia, pois podem ser tomadas em casa e não no hospital. Estados Unidos, Canadá e Israel estão entre os poucos países que já deram luz verde ao tratamento da Pfizer. E antes de encerrar, a Alemanha cogita acabar com o Telegram por causa de discursos de ódio e fake news. O aplicativo de mensagens é um dos ambientes preferidos dos negacionistas no país. As autoridades acusam o serviço de mensagens criptografadas, particularmente popular entre os movimentos antivacinas, de passividade na disseminação do discurso de ódio. Os opositores à vacinação contra o coronavírus estão se mobilizando há várias semanas na Alemanha, onde se manifestam regularmente por meio de comícios, às vezes acompanhados de incidentes com as forças de segurança. As tensões devem atingir outro nível após a apresentação ao parlamento na quarta-feira de uma iniciativa de vacinação obrigatória, que tem o apoio do chanceler Olaf Scholz, mas claramente divide a sociedade. Alguns grupos de discussão antivacinas no Telegram reúnem até 200 mil pessoas. Em meados de dezembro, a polícia alemã fez uma operação em Dresden, onde apreendeu armas após a divulgação de ameaças de morte captadas em um grupo de aplicativos contra o ministro-presidente da Saxônia a favor da vacinação. Desde então, o chanceler alemão Olaf Scholz prometeu liderar uma luta implacável contra uma minoria extremista. O Ministério do Interior quer apresentar, antes da Semana Santa, um plano que obrigue o Telegram a eliminar mensagens de ódio, assim como identificar seus autores. Uma proibição completa do aplicativo na Alemanha não está descartada, mas o ministério diz que, para chegar a isso, todas as alternativas devem ter sido esgotadas. A Alemanha promulgou uma lei controversa em 2017, que fortalece seu arsenal contra ameaças lançadas na internet, exigindo que redes sociais como Facebook e Twitter removam conteúdo criminoso e informem a polícia sobre possíveis acusações. E essa edição fica por aqui, mais informações ao longo da nossa programação. Obrigada pela companhia.